Fala galera, bem-vindos ao canal Combo Secreto. Eu sou Lucas Lima. Estamos aqui hoje com a continuação de Control no PS5. Ai sim, amigo. Agora... Achei, caceta. Aqui não entra. Aqui entra. Alguém morto aqui. Tem que olhar esses colecionais que... Alguns são importantes. Caralho, morreu um KDG. Caralho, morreu um KDG. Caralho, morreu um KDG. Caralho, morreu um KDG. O Sussurro está ficando mais forte. Tchau, tchau. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. O objeto de poder. Parece que a Issa esteve junto a ela. Temos que se presenciá-la. é que o objeto de poder para purificar caralho vai estar tirando em mim e a caixa se corre três fora pego mas a beleza você me dizer isso agora ele é esse é o adeiro nela fazer e tá bom o visto estraço agora É isso aí. O que é isso? Como é que eu pego? Peguei. Peguei. O disquete bomba nuclear pode ser vinculado. Para obter e arremessar a telecinesis. É difícil escutar quando estou aqui. É como se tivesse mudado de canal. O diretor está no comando aqui. A primeira vez está no seu departamento. Será que eles são os mesmos mexendo nos pauzinhos? Eu não sou o diretor deles. Eu não sou o diretor de ninguém. R1 para pegar objetos e R1 para soltar. Beleza. Bora sim, meu. Cadê, 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 cadê? Pronto. Pronto. Tem ali uma barra de munição, posso usar munição também, acho que só pode usar 2 ou 3 vezes, eita, mas ela recarrega também muito rápido, ela descarregou, beleza, tamanho não importa, não muda lá, Ah, que acabou, Caralho, quase morri. Descone... ...missão atualizada. Quero ver... Eu consegui... ...e o que eu quis, certo? Onde eu vou me daria a luta contra a Hist. Ah, o poderzinho aqui é bom. Eita, foi isso? Eu morri, foi a... Puta merda! Joguei e mimei, foi? O bicho atirou lá de baixo. Merda! Beleza, tem mais ninguém. Caralho! Vai pra cá mesmo. Não abre ainda. Aqui tem alguma coisa. Esse cara tinha se mexido. Ah, então nível de autorização. Ah, agora as portas número 1 abro. Merda! Merda! Eita! 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 Eu tenho uma sensação de que ele vai voltar. Câmera da linha direta, é aqui mesmo. Caralho, eu pensei que... Ah, que merda. Dessa vez não pule. A lógica de um sonho. Câmera da linha direta. Ah, dá certo. Merda, ia cair de novo. Pera aí. Aí eu tô no cassino, beleza. Apareceu uma chave ali. Entrou a porta? É, agora abre. Beleza. E aí eu tô no hotel ainda. Ah, até que fim. Linha direta. Ah, com o chão, um transmitor do canal. Diretores podem... Para o conselho longa distância. Oxi. Ah, Jesus. Só ir embora. E eu endoidando aquilo. Meu Deus. Eita. Saiu sangue ali. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de nossos conteúdos. Inscreva-se no canal. Deixa um like. E... Minhas redes sociais vão estar aí na... Tanto na descrição. Valeu. Até a próxima aí. E é nóis.